Música Conexão, as notícias que rolam por aqui Música Leão do Juillet, o Duque do Lombar, projeto Coisa Fina, música brasileira instrumental Música É a única Santana pelo mundo Neste ano, a banda projeto Coisa Fina fez uma turnê pela França E passaram pelos festivais de jazz da cidade de Lyon, Fontainebleau, Vienne e Paris Lá, o coordenador do curso Abidinal de Santiago, o professor de bacharelado em bateria, Maurício Caetano E o ex-aluno Valmer Carvalho, integrante da banda, se apresentam para o público francês Uma casa centenária do século XIX O professor conta sobre como as pessoas que participam da produção das óperas Se relacionam com a história do lugar O nosso manager aqui em Lyon, o Jeremy, é um francês Ele estava me falando que esses cenários são todos feitos aqui Isso aqui é para mostrar os jornais da época A banda ainda se apresentou no tradicional festival jazz à Vienne E na tradicional casa de jazz, Le Duc de Lombard A despedida da banda foi no castelo de Fontainebleau Palco de um importante acontecimento histórico na França O último show do projeto Coisa Fina na França É no castelo de Fontainebleau Na região perto de Paris Ela é conhecida por ser o local onde Napoleão assinou a abdicação do trono francês A Bidinaldi ainda ressalta que o Unisantana tem o primeiro curso superior de música Que não exige conhecimento prévio E oferece oportunidades que ultrapassam fronteiras Como hoje, temos ex-alunos cursando pós-graduação nos Estados Unidos e Europa É excelência na forma de ensinar e aprender É a Unisantana mais perto de você Música Música Música